Nunca chamou Jesus de Senhor, Judas só chamou Jesus de Mestre, mas nunca de Senhor, ele passou mais de três anos e nunca chamou Jesus de Senhor, o ladrão da cruz, passou seis horas ao lado de Jesus e disse Senhor, lembra-te de, ô Glória, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, eita Glória, eita Glória, eu vou falar e da Glória só se tu pegar, tem gente que tem dificuldade de reconhecer quem Jesus é, mas tem gente que basta ter uma experiência com Ele, que vai identificar quem Ele é, rapidamente Salvador, Senhor, poderoso, majestoso, rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou falar, aquela mulher cananeia, ela sabia de quem ela estava indo atrás, ela sabia quem estava seguindo, você não pegou, por isso não deu glória, quando vou alguém questionar, você está indo para a igreja, para quê? está indo para a igreja fazer o que? manda na lata dele, eu sei quem eu estou seguindo, eu sei quem eu estou adorando, eu sei quem eu estou clamando, eu sei quem eu estou servindo, eita Glória! olha para mim, tem gente, tem gente, que quando abre o coração, como abriu o ladrão da cruz, sua vida foi transformada ali mesmo, só que infelizmente vai ter gente como Judas, foi cheio de poder, pregou a salvação, curou enfermos, libertou pessoas, mas no final terminou o processo e se matou, porque tem gente que quer entrar para o evangelho por outros propósitos, Judas recebia poder, mas não tinha interesse no mesmo, gostava do dinheiro, se você não abria o seu coração, você pode ser alguém que experimenta as várias experiências, mas se você não permitir, Deus não vai mudar você, é aqui dentro que faz a diferença, posso falar uma coisa aqui? quem disse para você que Judas, que Lúcifer foi transformado no que é hoje? porque ele lutou contra Deus, quis tomar o trono de Deus, Lúcifer não foi transformado em demônio por causa da ação, o capítulo 14 de Isaías diz que a iniquidade multiplicava-se no coração dele, Ezequiel 28, 14, era isto perfeito, até que em ti foi achado iniquir, e o texto dizia, Olha para mim, Lúcifer não foi transformado num demônio por fazer, Lúcifer foi transformado no que é por sentir, o que você sente te transforma, porque da abundância do coração, fala, o joio não é transformado em joio por fazer, mas é por sentir, porque é pelo que eu sinto, é aquilo que eu faço, E aí, aquela mulher sabia quem Jesus era, ela foi atrás dele e gritou, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o grito dela era tão alto que os discípulos olharam e disseram, despede ela porque ela está gritando demais, eu não estou aguentando, eu vou falar e dar glória se tu pegar, os discípulos falaram, despede logo ela, cura logo ela, manda ela embora, olha para mim, estavam mais preocupados em atender a causa, do que olhar para a própria pessoa, resolve logo a causa dela, Jesus é diferente de muita gente, porque tem gente que só olha para a causa e não olha para a pessoa, despede logo ela, soluciona logo a causa dela, mas Jesus não trata a sua causa, Jesus trata a pessoa também, é diferente de advogado, advogado às vezes pega a causa, não estou aqui generalizando, mas talvez o que a pessoa está passando, para ele pouco importa, eu vou resolver a sua causa, Jesus não, Jesus além de resolver a causa, resolve problemas internos, emocionais, espirituais, da salvação, olha para cá, daqui a pouco, despede ela, olha para mim, despede ela, porque ela está gritando atrás de nós, o grandão da Galileia parou, ele fez o que? Ele parou, diga parou, para falar com quem, com quem clamava, não existe céu fechado, para quem ora, não existe boca fechada, e resposta para quem clama, daqui a pouco ele parou, ele parou para ouvir quem diga, a mulher, olha para cá, eu já li a Bíblia toda, dez vezes, os quatro evangelhos, muitas vezes, eu nunca vi nos evangelhos, o diabo para Jesus não parou, eu nunca vi no evangelho, o mundo para Jesus não parou, eu nunca vi os demônios pararem, Jesus também não parou, eu não vi o pecado parar, Jesus não parou, nem a morte parou, Jesus quer isso, o trovão matou ele, matou nada, ele disse, ninguém tira a minha vida, mas mesmo eu mesmo, a dor por amor a voz, foi ele que deu, agora olha para cá, o diabo não para Jesus, o pecado não para Jesus, o mundo não parou Jesus, mas o clamor de uma necessitada, fez o grandão da Galiléia parar, e fala, fala filha, fala filha, 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 Obrigado.